E deve ter sido a mesma coisa que aconteceu lá, o que é curioso, porque isso coloca esse corpo transformado quase que no mesmo pé do corpo glorioso com o qual o Cristo foi visto quando voltou. Bota a mão aqui, Tomás, sou eu mesmo e tudo. Esse negócio, quer dizer, é e não é o mesmo corpo, porque os discípulos de Emmaus dizem que não reconheceram o Cristo até ele partir o pão, não sabiam que era ele, quando partiam, disseram, ó, a Magalhães, quando descobriu o, teria descoberto o corpo lá no, 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 no coisa também, falou com ele, com os seus jardineiros, se o senhor sabe onde está o corpo, pedindo que eu vou buscar, etc. Ele disse, Maria, e ela, ah, bom, eu vou ter um susto, só quando o cara se apresentou, o cara ficou sabendo que era ele. Então, alguma coisa no corpo glorioso assim, mostra aqui, pelo menos é como a Bíblia o descreve, é e não é a mesma pessoa. Quer dizer, parece, e é um parecer que é mais, é tão mais do que aquilo, né, supôs, que, enfim, alguma coisa dessa magia agiu sobre o, a multidão que viu a, 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 a casa em Miranda, porque ficou todo mundo, todo mundo chegava lá, descabelado, tristíssimo, aquela coisa, por exemplo, no tempo não tinha porquê chorar, o povo chorava pouco, né, não tinha muita razão para chorar, então, chegava lá, chorava, com, com, em cima da, do, dos grandes, das grandes mortes, etc., era um povo chorando, é mais carioca, né, mas acontece, hein, que, assim que passava e que via aquilo, as pessoas, você via uma transformação evidente na cara das pessoas, as pessoas já não ficavam, elas ficavam umas pasmas do que tristes, ué, mas ela ficou bonita dessa, né, ela ficou, enfim, olha só, ah, morrer é bom, né, pelo menos nos Estados Unidos, até os Estados Unidos, ficou já em frente ao geral, de que valia a pena. Mas, Bruno, e o judeu, como é que ele encaixou nessa, ele ficou com o corpo? Ah, claro, ficou 17 anos, de 1922 a 1939, e só entregou porque começou a guerra mundial, ele levou o corpo de volta para o México, e o pior, isso não para, porque ele tinha dinheiro, estava levando dinheiro, pegou essa caravana para levar dinheiro para as comunidades que estavam se formando na Palestina. de maneira a formar o Estado de Israel, né, que 25 anos depois, em 1947, seria proclamado, em 1949 foi, né, seria criado, mas só foi criado porque não havia judeus na Palestina, não havia ninguém na Palestina, havia uns poucos pastores, uma coisa assim, e eles começaram, aí com os seolistas começaram a ir para lá, então, os judeus, os amulitos, eles mandavam dinheiro para eles poderem montar seus tributos, ele não deu esse dinheiro, não chegou nem lá, nem cheguei a ir lá, foi embora com o corpo do, 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 da carne, do carne, milano dele, aí lá, para o México, para o México, para o México. Para a Tripolitana, que era polônia italiana, né, em seguida, ali ele passou para Argélia, para Tunísia, onde tem esse tal oásis de Gabés, onde ele teria conhecido o gorinho nessa caravana, um pedaço da caravana que eu fiz, quando eu estava recém casado, eu falei, por exemplo, a mulher, vamos fazer uma lua de lá na caravana, ela diga a bela, essa história, ela falou assim, vamos, eu disse, essa mulher maluca, mas ela queria, eu disse, não, não vou, então, eu me deixo, mas ela, vamos para lá, e ela disse que, felizmente, os árabes não aceitavam mulher em caravana de jeito nenhum, coisa que eu não sabia, então, que ia na Marlboro, então, ela, ela seguiu aquele pedaço da caravana de jeep com o cônsul do Brasil em Tunís, e, o cônsul da Inglaterra, aliás, em Tunís, e, 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 e eu fui em cima daquele camelo, olha que eu farei muita coisa, mas não soubeu um camelo, eu farei nunca mais, para fazer, para me enrolar naqueles coisas, porque um calor fez a mãe, mas é impressionante, você, para manter a, a temperatura do corpo, ele, bota nos geraria os colchões em volta de você, assim, de, de, sobretudo, se você não for árabe, não está curtido, não correr assim, então, é, é bem incômodo aquele negócio, e, mas assim, eu não fui, e chegamos lá em Gabés, eu tive toda aquela, isso foi em 60, não, isso já foi em 70, peraí, até a época, em 78, foi por aí, 69, 70, e a, fiz essa experiência, e é impressionante a chegada, realmente, quando você chega nesse oásis de Gabés, nos vários oásis, porque uma caravana vai de oásis ao ar, senão as pessoas morrem, né, lá eles se peçam no cabelo, os cabelos bebem, todo mundo toma banho, enfim, se reconstituem e saem no dia seguinte, não é assim, uma esticada dessa, assim, não. Eu fiz só esse pedacinho aí, e, e, nossa, fiquei muito durante dias, eu rio, mas é muito bonito, você desce lá, uma coisa impressionante, porque você tem só aquelas areias, aquelas pedras rosadas, né, de deserto, porque são feitas de areia, né, areia que se petrificou, e aqueles, aquelas fontes, né, aquelas fontes de água gelada, que, e, lagos, água gelada, de um azul, pelo menos, uma turquinha, um azul turquesa, que só no, na, no bar, no mar das Bahamas, que eu vi aquela cor, coisa muito bonita. Bem, então, o judeu, pegou esse corpo, carregou de um lugar para o outro, e, finalmente, no Marrocos, houve uma tentativa da, da marinha inglesa, que era o Kofamuk, combinaram com os franceses, desceram lá e foram tirar o, só que o, com a, era um protetorado francês, com a licença dos, dos franceses, só que os, os verdes, eles ficaram uma fera com aquilo, e passaram uma corrida na, na marinha, sob a sua majestade, não deixaram, de jeito nenhum, ali, uma tentativa, mas, na próxima vez, eles vão conseguir. Então, o judeu, o que que fez? Deu um jeito, e, próximo que se sabe, ele foi reaparecer no México. Toda essa história é contada em versos. É, é, é. Vamos ler um pedacinho, pessoal? Pode, é, pode, não sei, se não houver uma corrida repentina, mas eu não vou. Bom, enquanto ele escolhe, a partir de agora, quem quiser se manifestar, fazer perguntas, temos dois microfones ali, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Tchau. Tchau.